O Marcos está agora na rua da Divisa, no Parque Tremendão. A rua está tomada, tomada por buracos da região noroeste. A situação está feia aí, Marcos? Olá, Horas, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. A situação está bastante feia mesmo, viu? Isso aqui é uma rua, mas pelo movimento parece mais uma avenida. Olha só a quantidade de carros. Nesse trecho aqui, eu já contei aproximadamente cinco buracos. A gente faz até uma contagem novamente ao vivo aqui, mas olha só, os carros precisam fazer um zigue-zague para poder desviar desses buracos. Olha só, o tamanho desse aqui, muito grande, tem outros aqui, isso para motociclista ou loares. É bem complicado mesmo, vai estar vindo passar uma aqui, olha só, ele vai passar aqui. Olha, tem que ir fazendo zigue-zague, olha só o perigo. Passar bem no cantinho, perigo também para os motoristas, né? Vamos tentar parar alguém aqui. Deixa eu tentar falar com esse moço que está vindo aqui. Amigão, estamos ao vivo aqui no Balanço Geral, como é que está a situação dessa rua? Péssima, dia e noite ruim, estragada, tudo, acaba com os carros, tudo. Você passa sempre por aqui? Todo dia. E essa situação, muito obrigado. Muito ruim. Olha só, muito obrigado, viu? Boa viagem, a gente vai ver agora passando aqui um caminhão. Olha só, um caminhão pesado, dificuldade também. O trânsito vai ficando caótico, porque tem caminhão, tem carro, tem ciclista também, todo mundo passando por aí e desviando desses buracos. Isso pode, o loares, causar acidentes. Mais um caminhão, olha só, é bem perigoso mesmo. Zigue-zague do pessoal para não cair nos buracos. Vamos conversar aqui com uma pessoa, olha só, como é que é o seu nome? Maxwell. Maxwell, conta para a gente, você trabalha bem aqui em frente, né? Essa situação, há quanto tempo? Ué, essa situação aqui foi desde o início das chuvas. A gente solicita o tapa-buraco, eles vêm, tapam o buraco, só que uma semana depois abre e vira isso aqui, o que vocês estão vendo aqui. Inclusive, tem flagrantes de acidentes, né? As câmeras de segurança já flagraram acidentes, principalmente envolvendo motociclistas? Motociclistas, principalmente motociclistas, né? Porque quando chove aqui, os buracos são tapados de água, né? E viram armadilhas aqui para os motociclistas, né? Eles não conseguem ver os buracos, acabam batendo aqui nos buracos e sofrendo quedas aqui. E à noite, como é que é a iluminação aqui? É precária, né? Como vocês podem ver também, a sinalização aqui da via também é precária também. Portanto, o pessoal tem que fazer zigue-zague, né? E é bem perigoso mesmo. Aqui, logo em frente, tem empresa que você trabalha, né? Os motociclistas precisam passar por aqui sempre até para ter acesso à empresa. Como é que é a situação? Os motociclistas, né? Os carros também, né? Que param muito aqui na porta. E como a pista aqui é estreita, né? E os motociclistas têm que desviar dos buracos, os carros ou os caminhões, pode acabar causando algum acidente aqui, né? Porque a atrista já é estreita, já, né? Então é muito perigoso, né? Para os motociclistas aqui, para os motoristas também e para os pedestres, né? E manutenção também nos veículos, né? Isso mesmo. Porque direto é o que acontece aqui de carro bater com a roda aqui dentro do buraco, quebrar uma roda ou quebrar o amortecedor, qualquer coisa do carro, né? Por conta aqui dos buracos na pista. Bem complicado mesmo a situação. Muito obrigado. Ô, Lóris, portanto, a gente vai vendo aqui, olha só, o tamanho desse buraco. Esse buraco aqui é impressionante, viu? Aqui são dois, eles ocupam metade da pista e é uma situação bem difícil. Tem uma pessoa aqui, como é o nome do senhor? O nome é Wender. Ô, Wender. Motociclista também. Como que é passar por aqui nessa situação? Acaba tudo. Não é só aqui, né? Porque igualzinho em Goiânia, foi arrumado os asfaltos em Goiânia. Tem lugar aí que não precisava tirar asfalto. Igualzinho nessa avenida que vai pro clube das polícias ali, onde fizeram a ponte. Cara, lá não tem condições não. E lá você pode ir lá de manhã, de sete horas pra frente, você vai ver o movimento que é. E é carro estragando ali, é direto. É buraco direto. Isso aqui não existe, cara. E tanto asfaltos arrumados dentro de Goiânia, que não precisava ter arrumado. Pra vocês, motociclistas, é um grande perigo? Cara, quebra tudo, né? Porque um trem desse aqui é caro, né? E pra gente que não tá chovendo alguma coisa, isso aqui, a gente bate já era. Vai pro chão. Não tem jeito. Bem complicado mesmo, Lores, a situação. Olha só, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que vai realizar a manutenção asfáltica aqui da Rua Divisa até a próxima semana. A Asseinfra reforça que a população pode sempre encaminhar as reclamações e solicitações pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. E é o que os moradores já fizeram por aqui, inclusive já fizeram a manutenção outras vezes, mas, segundo o pessoal, dura muito pouco, viu? Rapidinho, é só chover, que aí aquela capa asfáltica vai por água abaixo. Portanto, essa é a situação aqui enfrentada pelos moradores. Então, quem precisa passar por aqui tem que redobrar ainda mais a atenção, Lores. E essa Rua da Divisa aí é meio que um escape, um desvio, pra quem não quer pegar as avenidas duplas, que mais movimentadas também na região, a Mangalô, né? Obrigado, viu, Elias? Ali, quem não quer pegar a Avenida Mangalô, que é de duas pistas, pega a Rua da Divisa, né? E aí, acaba congestionando também essa rua aí, que é muito complicada. Agora, só jogar massa asfáltica não vai resolver o problema, é jogar dinheiro fora. Isso que o rapaz falou lá, o senhor falou, é verdade. Recapiaram a T30, que não tinha nenhum buraco. Na gestão passada, recapiaram quase Goiânia inteira, ruas que nem buraco tinham, retrocaram o asfalto. Enquanto deixaram outras coisas aqui. Ali em Campinas, tinha rua que não tinha um buraco sequer. Aqui na T30, perto da Record, trocaram todo o asfalto. Setor Oeste inteiro, ali até dois, né? Asfalto perfeito. Rua 9 inteirinha. Ali no centro também, trocaram todo o asfalto de Goiânia, trocaram asfalto de ruas que não tinham buraco. Foi na gestão passada. Qual a explicação disso? Aí deixaram ruas aí cheias de buraco e não asfaltaram bairros que sofrem até hoje com a poeira. E aí também não colocou a sinalização, não. Ô, Marcos, só pra lembrar pra você. Ontem, esses negócios aí de buraco, paguei quase 500 contos. Só não paguei mais pro meu alíno lindo lá da Sô Mecânica, que me cobrou mais barato, né? O Línico fez um desconto pra mim, eu paguei 490 reais pra arrumar meu carro do buraco também aí, né? É, teve um desconto, né? Depois vai lá no Línico que dá um desconto pra você. Obrigado, viu, Marcos? Um abração pra você aí.